Essas duas palavras, concordar e discordar, então podemos fazer a viagem juntos. Alguns podem querer caminhar mais rapidamente, outros podem ficar para trás. Mas a viagem mesmo assim é junto, é junto. Assim, devemos conversar juntos sobre o porquê dos seres humanos terem sempre buscado o prazer em oposição ao medo. Nunca investigamos o que é o prazer, porque queremos o tempo todo o prazer, sob formas diferentes, sexual, sensorial, intelectual. O prazer de posse. O prazer de adquirir uma grande habilidade. O prazer que conseguimos quando temos uma grande quantidade de informação, conhecimento. E até a gratificação final, que é o que chamamos de Deus. Como dissemos, por favor, não fiquem sangrados ou irritados, ou querendo atirar algo no orador. Este é um mundo violento. Se você não concorda, eles te matam. Isto que está acontecendo. E aqui, nós não estamos tentando matar-nos uns aos outros. Não estamos fazendo nenhum tipo de propaganda ou convencendo-o. Você, a coisa alguma. Mas vamos encarar a verdade das coisas. Não viver em ilusões. E com todas as ilusões, é muito difícil observar. Se você está iludindo a si próprio e não encarando os fatos, então torna-se impossível olhar para si mesmo como se é. Mas gostamos de enganos, ilusões, todas as formas de decepção. Porque estamos com medo de olhar para nós mesmos. Como dissemos, para olhar para nós mesmos claramente, de modo exato, preciso, somente é possível no espelho do relacionamento. Esse é o único espelho que temos. Quando você olha para você mesmo, penteando seus cabelos ou fazendo barba, ou seja lá o que você está fazendo na sua cara, desculpem. Você olha para o seu espelho. Desculpem. Estou contente que vocês aprovam. Quando você está se barbeando, olhando para o seu rosto, penteando o cabelo, esse espelho reflete exatamente o que você é, como você está. E psicologicamente, existe, existirá tal espelho no qual você possa ver exatamente, precisamente, de fato, o que você é. Como dissemos, existe tal espelho, que é nosso relacionamento, por mais íntimo que seja, seja ele com um homem ou uma mulher, nesse relacionamento você vê o que você é, se você permite a você mesmo ver o que você é, se você vê como você fica zangado, a sua possessividade e tudo mais. Assim, o prazer, o homem tem perseguido infinitamente, o prazer em nome de Deus, em nome da paz, em nome da ideologia, e o prazer do poder, ter poder sobre os outros, poder político. Vocês notaram? O poder é uma coisa horrível, quando se domina o outro, de qualquer forma, quando a mulher domina o marido, ou o marido domina a mulher. O poder é uma das coisas diabólicas da vida. E o prazer é o outro lado da moeda do medo. Quando compreendemos profundamente, seriamente, a natureza do medo, como nós entramos nela ontem, não entraremos nisso novamente, então, o prazer, isto é, o deleite, ver algo lindo, ver o pôr do sol, ou a luz da manhã, ou o entardecer, as cores maravilhosas, o reflexo do sol nas águas, isso é um deleite. Mas fazemos disso uma memória, e cultivamos esta memória como prazer. e também, como dissemos, apenas olhem para isso, não façam nada sobre isso. Eu não vou... Eu não vou...